Os termômetros marcam 13 graus neste momento. A gente já esteve numa situação bem mais gelada, mas mesmo assim, nós que estamos acostumados com o calorão, estamos sofrendo. Mas o solzinho já saiu para garantir que a gente possa sair por aí fazendo compras, vivendo a vida. Mas para falar em compras, o que o povo está comprando nesse frio, hein? O que o pessoal está tendo prejuízo? Porque assim, umas lojas estão vazias, outras estão cheias, porque, hein, vamos descobrir agora o que o povo está comprando, o que o povo está vendendo. O que você precisou comprar dessa vez? Só luz e de frio mesmo, não tinha? Mais quentinha, né? Não tinha. Quase não tinha. Quase não tinha, tinha umas... É que é muito quente, né, então a gente muito precisou comprar esse ano. Esse ano meia. Eu quase não uso. Mostra a meia para nós. Olha lá, tira o bem para nós ver a meia. Meu Deus! Nós tivemos que comprar muita meia. Meia tudo de bom, né? Meus neném também, tivemos que comprar muita meia, muita roupa de frio. É mesmo? Teve que tirar o dinheiro do bolso. Teve, é, teve. Teve que fazer um vale no serviço. Verdade? Teve que fazer um vale. O que o povo está comprando? Mais edredom e cobertores. Gente, mas eu cheguei aqui numa tremendeira, batendo queixo quase, tive que arrumar aqui um edredom para eu poder ficar aqui, um cobertor, né? E o povo chega aqui mais ou menos desse jeito, desesperado. Desesperado. O frio está bastante, então... Mas é mantas, né? Mantas, edredom, edredom está vendendo bastante. Isso aqui é o que? Uma cobertor? Não, isso aqui é uma manta. Uma manta. Boa. O pessoal está saindo na rua, você viu? Está, com as mantas, né? O pessoal para chegar na escola, teve tudo enrolado em manta. Isso, com certeza. Agora, a gente vende muito mesmo para doação, né? Mantinha, para esse pessoal de rua, né? A gente vende bastante. E vem cá, me diz uma coisa. As suas vendas, elas aumentaram quanto nesse período? Cerca de 30%. E reza a lenda de que no frio o povo come mais. Mas só a Benta vai dizer se isso é verdade. É verdade? É verdade. O povo come mais. Bastante, bastante. O povo não tem dado dinheiro nessa época? Tem não, tem não. Quer comer bem? Quer comer bem. Quer comer quentinho? Quentinho. E olha só o que você está fritando aí. Aqui eu estou fazendo uns bifes. Bifes acebolados. Olha aí o que é aquele ali. Aquilo ali é frango, estou fritando mais frango. E aqui assim, gente, olha aí. Você que está na hora do almoço, olha esse aqui. A feijoada acabou de ficar prontinha. Está quase pronta. Quanto que está a marmita da senhora? Está 12 reais. 12 reais. Não dá para quem quer. Não dá para quem quer. Não sobra nada? Não sobra não. O povo paga mesmo? Paga tudo. Então, se tem uma época boa para o senhor, é o frio? É o frio. Rapaz, já faz uma quentinha para mim também? Está, vou fazer. Não é não? E aqui o senhor vende o quê? Chá? Não, aí eu vende café, aqui eu vende chá, o leite. Leite. Tem chá ainda? Não, chá não tem mais. O povo comprou tudo? Comprou tudo. Nessa época de frio, o que o povo mais bebe? Mas é café e chá mesmo. Chá, né? Aqui é. Tem uma aguinha geladinha, um refrigerante aqui, não sai não. Não, não. Ó, mas aqui, o que é que tinha aqui? Aí é bolacha. Bolacha, tem só uma. Aqui tinha o quê? Aqui tinha bolo e mané pelado. Já foi tudo? Acabou tudo. Chegou quentinho hoje? Quentinho. E aqui tinha pão de queijo, tem dois? Pão de queijo e biscoito, tem só dois pãos. Bota a mão de cafézinho aqui? Pode. Ó, vamos lá. Toma um cafézinho aqui com o senhor Pedro. Há quantos anos você está na rua vendendo salgado? Não, aqui tem pouco tempo, tem dois anos. O que eu estou vendendo aqui? A mão de cafézinho é bom, hein? É bom. Café puro mesmo. Café do senhor Pedro, ó, bom demais. Toda friorenta ela. Menina, e esse frio vai acabar mais não? Vai, até o final de semana, né? Previsão. Vem cá, você viu o decreto da Prefeitura de Goiânia? Vi. Tá tomando quantos banhos? O permitido pela Prefeitura? Não, dois banhos. Ah, você tá infringindo. Tô sim. E vem cá, o que você não faria nesse frio? Tomar sorvete. Sério? Sério. Ó, eu vou tomar. Toda gelada, vai. Pois é, olha só uma novidade, olha, nesse período friorento, nesse período de frio, as sorveterias aí perderam cerca de 70% do movimento. Com razão ou sem razão? Com razão. Não dá pra tomar? Não dá. O que você gosta de comprar pra comer nessa época? Eu bebei chocolate quente. Você gosta de comprar? Gosto de comprar. O que mais você gosta? Coisas quentes, né? Caldo. Pamonha. Pamonha. Sopa. Sopa. Ei, mas em Goiânia é uma figurinha só, né? É. Às vezes muda o penteado, às vezes não, repete. Repete. Obrigada, viu? E por sinal, eu vou pegar a dica da Keila e eu vou numa sorveteria pra tomar sorvete. Pra ver se eu dou conta. Vamos. Leite condensado, nenhum trufado, creme, coco branco. Senhor Gilberto, há quantos anos cuidando de sorveteria? Apenas 42 anos. Então o senhor sabe que o mercado segunda-feira tá de volta? Espero que sim. Espero que sim. Essa frente fria passe, né? E volte tudo à normalidade. É verdade que o movimento caiu mesmo? O movimento cai. Cerca de 80%, 70%, 60%, dependendo da loja e da região de Goiânia. Mas tem gente que vem tomar sorvete? Tem. E são pessoas bem interessantes. O problema é que a maioria fica com vergonha. Ontem mesmo à noite veio um cliente aqui e falou, só um louco pra tomar sorvete. Não, pelo contrário. Sorvete é um alimento, contém frutas, contém leite, contém cálcio. É um excelente produto. Evidentemente que com o calor tem uma saída melhor e com o frio, retrai muito. E olha só aqui. O pessoal tem vergonha de tomar sorvete? Não tem vergonha não. Pode pegar um pra mim. Qual que? Qual que eu gosto? Vamos colocar aqui. Coloca um pedaço de brigadeiro pra mim. Tem o chocoforte, que é aquela pessoa que adora um sorvete bem encorpado. Então vamos, chocoforte. Isso. Chocoforte forte. Pra amanhã o que, rapaz? Isso aqui é lá de Rubiataba, ó. Bom, hein? Delicioso. Isso é feito com cacau, tá? É muito bom. Tá aqui uma das coisas que eu mais amo na vida. Um alimento muito bom. Nem morri. Nem morrerei. Pode vir tomar à vontade, né? Pode vir à vontade. O sorvete é aquele mito de que com frio causa resfriado. Isso é puro engano, tá? Sorvete é um alimento. Bom, isso se não me não förneço. Vamos ver. Vamos ver.